O cheiro gostoso Com gosto de amor Menina bonita, novinha dengosa Beleza da rosa, jeitinho de flor Tens lua nos olhos, tens só no desejo Quando não te vejo, eu choro de dor Ai menina, eu estou te amando Tu estás morando no meu coração Ai menina, teu cheirinho gostoso Me deixa amoroso, sou todo paixão O cheiro gostoso que tem é menina Me bota pra cima, me faz sonhador Me abre desejo de sugar um beijo Dessa boca linda, com gosto de amor Menina bonita, novinha dengosa Beleza da rosa, jeitinho de flor Tens lua nos olhos, tens só no desejo Quando não te vejo, eu choro de dor Ai menina, eu estou te amando Tu estás morando no meu coração Ai menina, teu cheirinho gostoso Me deixa amoroso, sou todo paixão Tens lua nos olhos, tens só no desejo Tens lua nos olhos, tens só no脂